Música Foi um dia longo, a gente já esperava Um dia mais duro do Rami Meio areia, meio estrada de areia Foi um dia que passou um pouco mais que os outros Mas a gente acaba esquerando Então passamos mais sem problemas Música Ah, foi uma etapa totalmente diferente do que eu já passei Eu larguei em último, cheguei em primeiro Passei piloto quebrado, piloto acidentado, piloto atolado Foi uma etapa muito difícil, muito, muito quente Minha bota até agora vai estar fervendo dentro Fiquei na chegada, vou descansar Música Música Eu acho que é um comercial bem completo Se juntar os dois dias eu acho que Difícil eles conseguirem bater Outra etapa maratona igual essa Muita pedra, pitaria Erosão, buraco, depressão Música 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 O especial do Jalabão, bem direito. O especial bem longa, bem dura, bem variada, piso bem arenoso, calor absurdo. Então, hoje foi um dia típico do mais duro sertão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL